Em apenas sete dias, Lázaro aparece nas investigações com denúncias de matar quatro pessoas, balear três, invadir chácaras, fazer novos reféns e atear fogo em um carro em uma casa. As ações mostram um homem ousado, conhecedor da área de mata e sem nenhum receio das forças de segurança. Nós traçamos o passo a passo do homem mais procurado do DF em torno. A caçada em busca de Lázaro começou na última quarta-feira, 9 de junho, quando ele foi apontado como o homem que invadiu uma chácara às margens da BR-070 no DF. Durante a madrugada, Lázaro matou Cláudio Vidal, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques, de 21, e Carlos Eduardo, de 15. Além de ter sequestrado a mulher de Cláudio, Cleonice Marques Vidal, de 43 anos. Como a família estava dormindo, Lázaro conseguiu agir com calma. Mas ao perceber a tentativa de invasão, a família Vidal acordou. Cleonice conseguiu, com a ajuda de um celular, mandar mensagem para os parentes. Provavelmente foi aí que o acusado atirou em todos. Quando os familiares chegaram ao endereço, encontraram Cláudio e os dois filhos do casal sem vida. E Cleonice já não estava por lá. Quinta-feira, dia 10 de junho, mais uma refém. No dia seguinte ao triplo homicídio e o desaparecimento de Cleonice, Lázaro fez mais uma refém. Mesmo com a polícia já à procura dele, no horário do almoço, Lázaro invadiu uma chacra ainda na região do Incra. Ele fez a vítima cozinhar para ele. O dono da chacra relatou que o criminoso queria dinheiro e armas. Quando percebeu que não conseguiria, fugiu. Sexta-feira, dia 11 de junho, Lázaro foge para Cocalzinho. Depois de roubar um carro, o homem foge para a cidade localizada a 80 quilômetros da casa, onde acabou com uma família. Na estrada, ele chegou a trocar tiros com uma equipe policial, até o fogo no carro, mas fugiu. Sábado, dia 12 de junho, encontra a desaparecida corpo Cleonice. A notícia que não se esperava, infelizmente, chegou. O corpo de Cleonice foi encontrado no córrego da Coruja, um lugar que fica a 8 quilômetros da chacra onde a família morava. À noite, ele invade uma fazenda de um policial militar do DF e faz um caseiro refém. Ele foi para outra propriedade e usa o refém como escudo para atirar contra a polícia. Na mesma chacra, ele roubou armas e deixou três pessoas feridas. Domingo, dia 13 de junho, Lázaro rouba um carro. Lázaro ataca novamente. Ele teria roubado mais um carro, dirigido por 30 quilômetros, até que deu de cara com uma barreira da polícia militar entre Cocalzinho e Edilândia. E mais uma vez, o assassino em série consegue entrar na mata e desaparecer. Segunda-feira, 14 de junho, enterro família Vidal e invasão de chacra. Os corpos do casal e dos filhos assassinados foram enterrados na manhã desta segunda-feira, dia 14 de junho. No cemitério de Itaguatinga, o sentimento era de pura tristeza. As buscas continuaram durante toda a segunda-feira e a última notícia de Lázaro foi à noite. Ele teria invadido outra chacra na região de Edilândia e trocado tiros com o caseiro. Só que mais uma vez, o assassino em série fugiu. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF, além da chacina envolvendo a família Vidal, Lázaro Barbosa é acusado também de um homicídio no estado da Bahia, roubos e estupros no DF e também diversos crimes em Goiás. Um deles em abril do ano passado, quando invadiu uma casa e agrediu o idoso. E desde então, moradores da pequena Cocauzinho e cidades próximas vivem com medo. A caçada no DF em torno continua.